Olha, sou um privilegiado hoje de ter aqui como meu passageiro nesse giro pela cidade nada mais nada menos do que o pastor François, homem de conceito, de atitude, de credibilidade e que tem um lastro muito importante de amizades aqui em toda a grande região. Seja bem-vindo aqui ao nosso passeio, viu? Obrigado, é uma honra poder estar aqui com você e a gente poder estar andando pelas ruas da cidade aqui batendo esse papo aqui gostoso. Hoje, inclusive, deu uma tarde gostosa, né? Verdade. Uma tarde bonita e esse nosso bate-papo aqui com certeza vai tocar muitos corações. Ah, bom, agora eu já quero iniciar da seguinte forma, né? Quem é o pastor François? Fale-me um pouquinho de você. Falar da gente é sempre difícil, né? Ainda mais pra mim é difícil. Você falar pra mim, falar de qualquer pessoa, de falar de personagens da Bíblia é moleza, mas falar de mim é difícil. Eu sou assim também, eu sou assim também. Mas eu sou, eu tenho 42 anos, sou casado, né? Tenho quatro filhos, quatro filhos maravilhosos. A pequenininha que tem oito anos que é a Nina, que é a nossa Rapa do Tacho. Tenho o Pedro, que tem 13 anos, a Beca, que tem 16 e a Maria, que tem 21, que vai casar já em março. Daqui uns dias já sou vovô, né? Olha que beleza, hein? Sou uma pessoa assim, bem... eu gosto muito da minha casa, do meu lar, assim. O mais importante pra mim, depois de Deus na minha vida, é meu primeiro ministério, é minha família. Até porque eu já passei por muita luta com relação à família no passado. E eu aprendi a valorizar esse presente que Deus nos deu, que nos deu, que é a família. Então assim, eu preservo muito a minha casa mesmo. Eu amo muito estar na minha casa. Então às vezes as pessoas não veem eu numa festa, visitando algum lugar, porque eu preservo estar na minha casa, com os meus filhos, minha esposa. E além de pastor, também tem uma profissão. Também tenho profissão. Sou formado em processamento de dados, né? Eu formei em 95, aí trabalho com informática bem antes da faculdade. E até hoje eu trabalho na faculdade, sou ali junto com o Marcos Nabã, na empresa, desde 2001. Muitos anos, né? Já faz bastante tempo. Quinze anos. Quinze anos de ir junto com o Marcos, uma pessoa excelente, né? Que amo muito ele, ele sabe disso. E também sou formado em teologia. Então tenho as duas formações. E mesmo com a teologia, depois sendo ungido pastor na igreja que a gente pertencia, eu continuei com o meu trabalho secular. Então eu consigo administrar a minha vida secular no meu trabalho e também o meu ministério, né? Então é bem corrido, mas tenho dado conta, graças a Deus. Posso perguntar? Pode. Tá liberado? Tá liberado. Posso perguntar? Pode perguntar. Você falou, então. Ah, não. Perguntar. questão família, como a família recebe, assim, esse teu chamado? Porque a gente sabe que a família muitas vezes sofre porque tem que dividir o papai com o ministério, com a organização. Como a família tem recebido isso daí, François? Ó, os meus filhos, na verdade, eles nasceram já com o chamado, né? Só a Maria, que é mais velha, a Rebeca um pouquinho, que ela já é um pouquinho mais grande. Mas os dois menores, na verdade, eles já nasceram com esse chamado, nessa forma que a gente vive, né? A minha esposa, ela tem um chamado muito forte com relação a criança, as crianças. E ela tem um dom que Deus deu pra ela, que é bíblico. Ela tem o dom da sabedoria. Isso é importante. Porque ela é muito sábio. Minha esposa, Deus colocou a mulher certa pra estar comigo porque eu sei quanto que eu preciso disso. E muitas vezes ela... Deus sabe edificar a casa. Com certeza. E às vezes, assim, ela não tá envolvida diretamente na comunidade terapêutica, até porque é uma comunidade terapêutica masculina. Mas eu compartilho com ela todas as coisas que acontecem ali. E às vezes a gente tem algum momento difícil que eu preciso de uma orientação. Então ela, além de esposa, ela também é minha melhor amiga. E ela é uma mulher muito sábia que me ajuda e me incentiva no ministério. Bom, já que você me autorizou também a perguntar mesmo, né? Ah, agora uma pergunta interessante, hein? Hum, vamos lá. O título de pastor ajuda a abrir portas, fecha portas, já recebeu algum preconceito por ser pastor? João, no início do ministério, eu fui levantado pastor no ministério que eu tava em 2009. Foi em 2009 que eu me tornei pastor. E o Projeto Sou Vivo, ele nasceu no meio de 2009. Nós não tínhamos o projeto ainda quando eu fui levantado pastor. E eu trabalhava diretamente com criança na igreja, junto com a minha esposa. Daí que veio toda a ideia do projeto. Depois, na época, eu entendi a necessidade que eu precisava ter essa unção de pastor sobre a minha vida pra o trabalho que Deus tava me colocando. E no início, ele tinha tantos casos que abriam portas, tinha tantos casos que fechavam a porta. Hoje, eu creio assim que o título pastor não faz diferença mais. O que vale é a vida transparente, idônea, que é o testemunho de vida que a gente leva. Eu sei que hoje, por exemplo, eu tenho amigos na igreja católica. Eu tenho padres. O padre Marciano é meu grande amigo. A gente palestrava junto no fórum, pras pessoas, junto com a doutora Flávia. Ele tava sempre comigo, acompanhava sempre comigo. Era um homem assim que eu compartilhava, ele partilhava comigo. É muito triste que eu ainda dê ele embora. François, o que é sucesso pra você? O sucesso pra mim é a realização dos meus sonhos. E eu sou um cara sonhador, João. As pessoas que convivem comigo, elas sofrem. Porque assim, eu sou visionário. Quando eu vejo um negócio, eu já vejo um negócio grande, assim. Eu sei que tem um caminho pra chegar. Eu tenho um caminho pra chegar no grande. Mas eu já consigo focar meu objetivo naquilo grande. Então, pra mim, se eu tô com Deus, Deus tá na frente das coisas, eu sei que se eu tô fazendo a vontade dele, as coisas vão acontecer. Agradeço demais por você ter encarado aqui o desafio com o João Carlos de dar um giro pela cidade. Tá bom? Gostaria de ter mais tempo, né? E deixa uma mensagem aí pra todos os nossos telespectadores. Eu quero agradecer primeiro você, João, por estar aqui. Pra mim é uma felicidade muito grande. E no nome de Jesus, assim, todo mundo que tá ouvindo aí, né? Que seus sonhos são possíveis se você sonhar o sonho de Deus. Acho que isso é a mensagem de tudo, o resumo da minha vida, né? Eu poderia ter desistido nos primeiros obstáculos que eu passei, mas eu nunca desisti, eu nunca desisto. Eu posso estar num dia mau, você vai ver o mal, e eu vou falar pra você que eu tô mal, porque eu sou transparente. Mas no final de todas as minhas frases, você vai ouvir assim, eu tô ruim hoje, tô passando por uma dificuldade, mas eu vou vencer. Então, assim, da mesma forma que você não desanime, que você viva seus sonhos, eu tenho certeza que você vai dar certo. Em nome de Jesus. Abraço. Obrigado. Bom, giro pela cidade aqui com o pastor...